5 sinais que a sua tireoide pede socorro. Você sabe reconhecê-los? Esse vídeo vale para as pessoas que já têm o diagnóstico de hipotireoidismo, que já usam levotiroxina ou algum medicamento como propiltiracil, tapazol e também para as pessoas que não têm o diagnóstico. Coloca a cidade que você está falando, qual parte do mundo que você assiste esse vídeo e também se você tem ou não problema na tireoide. E o primeiro sinal, alterações na sensibilidade e também dor na região da tireoide. Nessa região aqui. Vocês sempre perguntam, é normal ter dor? Não, nunca é normal você ter um aumento de sensibilidade ou ter dor ou dificuldade para engolir, por exemplo, também para respirar. Sempre tem que investigar porque isso é sim um sinal que a sua tireoide pode estar doente. Alterações hormonais como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, quando a tireoide produz muitos hormônios, podem causar um aumento da glândula tireoide, o chamado bócio. Isso pode alterar a sua sensibilidade. Alguns nodos da tireoide ou quando a tireoide está inflamada, tem um processo de inflamação, a chamada tireoidite, isso também pode causar dor e você tem sim que investigar. O segundo sinal que a sua tireoide pede socorro é o esquecimento. Esse sinal é muito frequente porque os hormônios da tireoide, T3, T4, tem ação no sistema nervoso central, tem ação nos nossos neurônios, na nossa memória. Inclusive, se você tiver hipotireoidismo e não tratar, isso pode levar à demência. É uma das causas de demência. Até se você esqueceu de curtir esse vídeo, então já curte agora. Se você não seguiu a página, se você esqueceu de fazer isso, já faz. Pode ser um sinal que a sua tireoide está pedindo socorro. Brincadeiras à parte, mas eu vejo que quase 100% dos pacientes que têm hipotireoidismo, que têm esse diagnóstico ou hipertireoidismo, têm o excesso dos hormônios da tireoide, eles relatam o esquecimento. Se esse foi o seu caso, escreve para mim nos comentários, isso é importante também para outras pessoas lerem e prestarem atenção nesse sinal. E o terceiro sinal, que existe uma polêmica sobre isso, que é tireoide e alterações no peso. Será que a tireoide pode engordar ou emagrecer? Sim, em média, no diagnóstico, os pacientes com hipotireoidismo, com a redução dos hormônios tireoidianos, principalmente se essa redução for mais acentuada, eles vão ter uma alteração no peso para mais. Qual é essa alteração, em média, entre 2 e 4 quilos? Também por causa da retenção de líquidos. E por que, como você sabe, os hormônios da tireoide participam do nosso metabolismo. Então, se você tiver uma redução desses hormônios, você vai ter um metabolismo mais lento. E no hipertireoidismo isso também acontece. E acontece de uma maneira mais acentuada. Então, perdas de peso, entre 10 e até 20% do peso corporal podem acontecer. Essa relação é ainda mais forte. Então, é verdade, porque você vai ter alterações no metabolismo. Vai aumentar esse metabolismo no hipertireoidismo. Você vai perder, inclusive, massa magra. Então, não é aquele emagrecimento benéfico. E o quarto sinal que a tireoide pede socorro é o inchaço. Não somente nas pernas, nos membros inferiores, no final do dia. Mas esse inchaço pode acontecer, inclusive, na face, na cara. Então, preste atenção ao inchaço no corpo. E esse inchaço é diferente de outros tipos de inchaço. Como, por exemplo, o inchaço por insuficiência cardíaca, por coração fraco. O inchaço da tireoide não é aquele inchaço que você aperta e fica aquela marquinha. Então, preste atenção nos seus calçados. Se você utilizava um tipo de calçado e está começando a ficar apertado, preste atenção que pode ser por causa da tireoide. E o quinto sinal, alteração nos batimentos cardíacos. Tanto para mais, quanto para menos. Qual é a média dos batimentos cardíacos? Entre 60 até 100. Então, no hipotireoidismo, você pode ter uma redução dos batimentos. Batimentos menores do que 60 por minuto, que se chama de bradicardia. E no hipertireoidismo, inclusive, até mesmo em repouso, você pode ter o que se chama de taquicardia. Quando o coração bate mais do que 100 batimentos por minuto. Você tem aquela sensação de palpitação. Parece que o coração está na boca. Você sente o coração acelerado. Então, sempre tem que investigar alterações na tireoide. Tanto hipo quanto hipertireoidismo. Porque o coração também tem receptores para os hormônios da tireoide. A tireoide também tem ação no coração. Você gostou desse vídeo? Qual nota você dá para esse vídeo? De 0 a 10. Para eu saber, eu tenho que produzir mais vídeos como esse.